Fala amigas, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é especificamente para nós mulheres, aí você que já está com problemas de corrimento vaginal, que foi o seu ginecologista, já está fazendo o seu tratamento, usando seus remédios direitinho, mas quer acelerar o resultado, então fica nesse vídeo, porque eu vou lhe ensinar hoje um remédio bom, que vai auxiliar. Mas antes, eu queria estar pedindo a você para estar deixando o seu like, ativando o sininho, se inscrevendo se você não é inscrito, está compartilhando aí, se você é homem, tem aí sua esposa e está precisando, ou você que conhece uma amiga, para estar compartilhando, porque nós mulheres temos que se unir, de todas as formas, na saúde também. Então, se você conhece alguém, para estar compartilhando, ou até mesmo o Vutu, que está fazendo aí o tratamento e quer auxiliar. Então, eu lhe convido para ficar aqui e estar vendo os benefícios que a goiabeira nos traz. Então, como vocês estão vendo aqui, este é um pé de goiaba, este ainda é novo, mas eu tenho aí, tem outros grandes aqui também, mas eu achei esse aqui mais mais bonito, então, trouxe para mostrar para vocês. E como que é que a gente vai usar? A gente vai fazer ele como banhos de assento. A gente vai pegar aqui um punhado grande de folhas, vai colocar para ferver e depois, quando ele estiver em temperatura morna, tu vai pegar e sentar por 15 minutos e tu vai sentir aí os resultados a partir do primeiro dia. Faz aí na primeira semana, todos os dias e depois vai aí dando mais longos tempos. Uma próxima semana faz um dia sim, um dia não e vai fazendo assim, que tu vai ver aí o resultado do seu tratamento, que o seu médico que passou a ter aí um resultado mais rápido, fazendo o uso aí do banho de assento das folhas da goiabeira. E também quero lhe convidar para que você que fez, volta aqui, não esquece, volta aqui e deixa nos comentários qual foi a sua experiência, se o seu tratamento teve aí um avanço mais rápido do que antes de você estar fazendo os banhos de assento. ou se tu já fez, já sabe, comenta aqui também, para a gente estar aí dividindo aí os nossos conhecimentos sobre essa planta e muitas outras plantas que eu já tenho vídeo aqui no canal e vou estar trazendo mais ainda. E por hoje era só, eu quero estar agradecendo a sua presença aqui no meu trabalho, a decoração, a sua presença aqui me faz muito bem, eu fico muito feliz e quando tu deixa seu joinha, eu fico mais feliz ainda. Então, até o próximo vídeo. Tchau!